Será que um herói pode se apaixonar assim Por alguém como eu, eu sou muito especial Eu procuro alguém que goste assim de mim Que me ame e não esqueça de mim Me duvido viverá Tendo amor por mim até o fim Será que não vê que sou pioneira Que sou seu melhor mistério E que tenho sentimentos pra mostrar Eu quero te mostrar Quero te amar Música 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 Música